Deixa eu te lembrar que até o dia 2 de setembro, a Associação Amigos Cleia Beduski promove o sorteio de um quadro doado pelo artista índio, que é o Elias Andrade, ilhéu aqui da nossa região, o objetivo é arrecadar fundos para um projeto muito bacana que é o projeto Amor à Pele, que é voltado para prevenir o câncer de pele dos nossos pescadores. A iniciativa reverte esses valores na compra de protetor solar e o valor do bilhete do sorteio é de apenas R$ 25. Para participar, só fazer o Pix, a chave que está na tela, é o CNPJ. Aí pega o comprovante, dá um print e manda para a diretoria da associação, a própria Amara Beduski vai receber por lá no 48996331099. Amara, segue firme com esse trabalho incrível que vocês fazem com uma associação que é valiosíssima para a capital catarinense e para a nossa região.